Na mesma coletiva, o prefeito também assinou uma ordem de serviço com a empresa T.C. de Castro Empreendimentos Limitada, para que prédios públicos de Patos de Minas passem a ter autodivistoria do Corpo de Bombeiros. Autodivistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, é um certificado que atesta que a edificação tem todos os sistemas de segurança contra incêndio e pânico. Para adquirir este certificado, é necessário contratar a empresa especializada para elaborar projeto de prevenção e proteção contra incêndios, realizar adequações necessárias e receber visita do Corpo de Bombeiros. A partir daí, o próprio Corpo de Bombeiros emite o certificado. Visando ter esse certificado em prédios públicos, o prefeito Luiz Eduardo Falcão assinou a ordem de serviço com a empresa vencedora da licitação T.C. de Castro Empreendimentos LTDA, um valor de R$ 15 milhões, com prazo de execução de 24 meses. É a assinatura da ordem de serviço para fazer o AVCB de 48 prédios municipais, é o Alvará do Corpo de Bombeiros. Quando a gente chegou aqui na gestão, a gente teve uma surpresa que foi, o próprio prédio da prefeitura não tinha AVCB, nem o teatro, nem creches, escolas, então a gente já fez aqui da prefeitura, já fizemos o teatro, as novas creches já estão sendo inauguradas com a AVCB e agora a gente fez aqui a assinatura da ordem de serviço de um contrato de R$ 15 milhões, 24 meses para execução, para ter AVCB em todos esses prédios, ter a segurança para o nosso munícipe e também atender a legislação que é cobrada dos particulares, a prefeitura também precisa atender a legislação. Qualquer empresa, qualquer ente público e privado está sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros para ter essa segurança contra o incêndio. O AVCB está muito ligado a essa situação de segurança contra o incêndio, ao risco que a gente tem, então, principalmente se tratando de creches, de escolas, de um teatro municipal, que agora já tem o AVCB, eu acho que é muito importante isso e é algo que a gente não pode deixar como está, por isso esse investimento todo na segurança da população e no obedecimento da lei, digamos assim.